Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 E rapaziada, assista o vídeo até o final, o suposto hacker tem duas facas Você que, né, eu acho que não utiliza nenhum tipo de auxílio externo Assista o vídeo até o final, vou sortear uma boizinha, mano, linda Uma boi night, de graça, sem, mano, requisito nenhum Assista o vídeo até o final pra você entender como que faz pra participar do sorteio, safe? Nesse vídeo eu preciso da ajuda de vocês, antes de tudo Obviamente eu tenho uma opinião E a minha opinião é que esse cara, com duas facas lindas, duas facas caras Na minha opinião ele é chitado sim E eu tenho motivos para achar isso Obviamente que eu não posso tomar a minha opinião como verdade Eu quero a opinião de vocês, eu quero que vocês me ajudem Mas, para vocês me ajudarem, eu preciso que vocês entendam toda a história CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek Avaliada em mais de 6 mil reais Link do formulário na descrição Basicamente eu fui gravar um vídeo E já era minha quarta tentativa Isso, 6 da manhã E logo no segundo round, eu suspeitei muito de um cara Não só eu, como todo meu time Olha aí, amarela do céu, primeiro aí Ui 2 CTs Caraca, o amarelo jogou ganho Aí, tomamos agora Outro tá de Deagle, que é outra Eita, preuda Ah, o round tava ganho Tô dando a maior possível Tomamos um pistol Acontece Então assiste o vídeo até o final pra vocês verem como participar do sorteio dessa boa Lá de CT Eu tenho uma Ou tem outro Ah, mano É brabo demais Eu tô brabo, mano Eu acho que é rápido, inclusive Eu acho que eu caí com uns caras aqui chitadinhos Eu não entendi, né, o porquê dele ter comprado o Desert Eagle Sendo que os CTs haviam ganho o primeiro round Mas tudo bem Ele poderia apenas estar fazendo uma economia ali pra conseguir uma Alp E foi isso que ele fez, né Ele conseguiu uma Alp logo no terceiro round Mas eu já comecei a desconfiar Já comecei a desconfiar Olha a rata aí, olha a rata aí Que isso? Que enflechou essa? Olha a rata aqui Tomamos 9 e meio, velho Eu acho que o meio vai ruxar também What the hell Fogo Arruxou É, meus amigos Tomamos Em determinado momento Eu vi que ele tinha duas facas, cara Eu abri o inventário dele e falei Mano, o cara tem duas facas Não é possível que ele vai chitar com essas duas facas Uma Karambit Doppler E uma Classic Stained Duas facas interessantes, cara A Karambit Doppler Custa mais de 2 mil reais Quando eu vi as facas Eu falei Não, ele não tá chitado Ele é bom Não, cara Eu tenho umas faquinhas brabo aqui Deve ser chitor, não Eu vi jogar é muito Só que aí Eu decidi pesquisar Pelo perfil dele Na Gamers Club E aí Aí vem o meu primeiro indício Bem, aqui Não diz exatamente Que ele foi banido Pelo anti-x da Gamers Club Diz que ele tem uma conta Suspensa por uso de software Que altera o funcionamento do jogo Isso pode ser um hack? Sim Pode ser outras coisas? Pode Ele tomou o ban No dia 4 Ele disse que tá recorrendo O ban vence No dia 4 Para o 2 de 2037 Faz tempo Mas eu vi que ele tinha um ban na GC Por algo que alterava o funcionamento do jogo Fato O que eu decidi? Adicionar o cara Vou adicionar Vou sentar Vou falar Viu? Parei de mirar e ele desceu Ele é hack, mano Na GC5 Me manda a GC Por causa de mod aberto do Rust Duvido, mano Bem, vocês viram a desculpa que ele deu E eu não sei como dizer Se essa desculpa faz sentido ou não, rapaziada Sinceramente Não sei dizer Eu não acredito Para ser bem sincero Eu não acredito Mas ele diz não ser citado O que eu achei esquisito É que depois que Eu indiretamente o acusei De usar hack Por uns 4 rounds Ele não fez absolutamente mais nada Ele atirou Ele vai me matar Você liga Puxa o TR TR Esse é 4 Comei, comei Tinha um OP-B O OP-TB Esse Joker Agora que eu falei Ele parou de jogar, mano Agora que eu adicionei o humano Vou falar com ele Ele parou de jogar Parou, do nada Não mata mais Só morre Vamos tirar, vamos tirar Para mim está suspeito demais Ainda acho esquisito Eu ainda acho esquisito Porque foi só eu falar E o cara parou Parou de fazer Eram dois anelos Palácio É palácio rato Pode virar Pode virar Pogado caralho Tá mesmo Ufa, salvou Aqui para mim não está cheio Vai não sair Vai sair Areia, mano Vocês não vão entrar não Não sei se vocês viram Mas ele entrou na partida Mutado Isso acontece quando o cara Toma muita denúncia Ou por toxicidade Ou toma muita denúncia mesmo Então já é suspeito Isso daí Na minha opinião Vamos jogar de boa Na partida a gente baixa a DMV Vamos jogar de boa Ah, não dá, não dá Olha aí Voltou Voltou a fazer alguma coisa RS Vai querer brincar de tap Mas logo depois Ele voltou a jogar Depois ele voltou a jogar Vai ser arraso Vai ser arraso Não achei lá Vem 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 lá Quer banguei aí? Grinho Scream Banguei Dois meia Banguei Banguei Vou te bancar de novo Vai ser com ela Dois Tem mais Tem mais Tem mais Báscober Tá doido Tá doido Tá doido O Báscober Morreu Boa Cuidado Coz Tá aí Tá no Bombeio Tá abrindo a cabecinha Puxou pra cabecinha Você já matou alguém Não Não É só ele Mano Por que ele foi B Mano Que louco Meio mirado Meio miradão Apetivado Pode sair daqui Palácio meu Gás Tem mais Meio mirado Vou entrar Caverna Aqui Tem mais Tapete Tapa o seu teto Dejado Tem mais Um tapete Aqui comigo Tá Bem Não tem informação Nenhuma Aqui Tá entrando Tá sentindo Não Subliga Mercado A B Ah Menos 92 Um no Sombra E outro Bombe Opa Que que é isso Ele viu que eu tava De faca Puxa O Não Sombra O RENADE OUT Out Subindo Subindo Liga Intro Coidado deu pra B mano, B tá louco eu não meiaia da na HS, distribui na HS ct, ct, ta ai será que ele tem trade bama pra ataca esses faks ai e ta chutando? um tapete tava me esperando, tem dois tapetes ô Felson tem um rato tem um rato, dois ratos e um tapete mano sinceramente eu acho que ele ta chutado eu vou baixar essa partida agora mano 38 kills bem vocês viram o cara matou 38 é muita kill né ainda mais uma partida entre os supremos e globais mas tudo bem, ele pode jogar muito embora na GCL fosse ele level 9 depois da partida eu decidi fazer o Overwatch eu sinceramente achei muito estranho as balas de Deagle vamo assistir aqui ó ele é o mutado aqui ele é o âncora carambit Doppler mano não é possível que ele seja cheater ó a movimentação, ó a movimentação roger 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 aí aqui ele deve ter ficado puto foi ele que tomou essa bala aí ele ficou puto e falou vou dar uma aqui foi um round que ele matou muito aqui foi um round que ele matou muito eu vi ele atirou antes o cara é cheatado é cheatado é cheatado ele atirou antes o cara aparecer velho nem ta na tela ah quem tem esse reflexo nem a palma ah não nem a palma ah não não sei como essa outra não foi HS ainda mano foi sim a gente percebe que o cara é cheatado pela movimentação dele em comparação com a tá ligado ele já puxou uma upzinha óbvio dinheiro pra caramba depois de 3k de deagle crava pra dar aquela faz aquele miguezinho faz uma molotovzinha tá ligado já crava ele é rápido ele é rápido passou mais um vai pra sabe que tem um liga normal aqui se roda aqui não vai fazer nada aí tem agora um round que ele vai matar mais 4 se eu não to enganado se bem que aquela bala de deagle pra mim já mostrou tudo já me deixou já deixou o meadinho ali ele sabe que tem rato ele sabe que tem rato o cara foi no show mas ele sabe que tem rato muito bem neutro aqui me matou meio alongado mas ele pula ele sabe que o cara vai aparecer ele é bom ele é bom rapaziada ele é bom para caramba mesmo paradinha para dar aquela configuradinha agora eu acho que são os pontos que ele fica aqui para mim ele começou a digitar aí agora ele vai ficar quatro rounds sem fazer nada se não estou enganado errando os tiros finge que não sabe que passou um já cadê? cadê aquelas balas de tiro? ah não, cadê o round que ele volta a matar mano, porque tem o round que ele volta a matar vamos ver se é esse, deixa eu dominar as minhas aí foi um hs varado mano, nem apareceu o aparelho do estado, mano ah, eu mano, eu sinceramente não sei rapaziada vou abrir a porta, vou abrir a porta vou abrir a porta, vou abrir a porta ah, é uau é uau, é uau, é uau tem uauzinho sim, mano, é óbvio para mim não dá pra, eu, ó, vou ser sincero, vou dar a minha opinião não parece, não, sei lá, não acho que deu para ver o cara ruxando ali na smoke não tinha fresta na minha opinião, eu vou verificar de novo porque eu posso estar enganado mas não parecia ter fresta e o cara veio no chill, mano, o cara veio no chill não sei, pode ter tido, mas eu não vou mandar a minha opinião desse cara não ele tá disfarçando, ele quer disfarçar ignorou o mano vem, viu, passando ali ó, 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 ó ele sabia que eu tava lá ele sabia muito, tio eu não vou perder o meu tempo mais não, rapaziada minha opinião vou falar aqui pra ele não quero não, pai, valeu, muito obrigado de qualquer maneira, eu não sei é assim, eu sempre tenho receio de estar chorando demais posso estar chorando? posso, mas eu preciso dizer de vocês na minha opinião, ele é hack eu vou deixar aí, no comentário fixado, o perfil dele na Steam se você acha que ele é hack, denuncia se não, não denuncia não não seja influenciada pra mim eu denunciei porque eu acho sim que ele é hack eu posso estar enganado, de qualquer maneira eu preciso da ajuda de vocês, rapaziada pra finalizar o vídeo de uma maneira pelo menos legal, né tô sorteando uma Bowie Night de forma 100% gratuita lá na minha... tweet, tweet.tv, hein barra cachorro 1337C o sorteio é pro chat no final da live vamos trocar uma ideia, mano vamos resenhar, jogar bastante no final da live você pode ganhar uma faca ó, já sorteei, mano, umas 5 facas e ontem eu sorteei o inventário completo hoje é a Bowie corre lá, não perca essa oportunidade e é nóis, guys muito obrigado pra quem achou até o final e eu vou ficando por aqui até um próximo vídeo no canal corte o 1337 vou deixar aí também o link da demo caso alguém queira baixar e fazer a análise é nóis, rapaz até um próximo vídeo eu e eu vou ficando por aqui falou e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri